Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e o tema do nosso bate-papo de hoje. Estamos falando sobre alcoolismo. Estamos recebendo a psicóloga Flávia Bueno. Flávia, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito deste assunto daqui a pouquinho. Por que? A polícia militar confirma um aumento no número de pessoas detidas por dirigirem alcoolizadas no município de Vilhena, interior de Rondônia. O índice é bem maior comparado aos registros do ano passado. Acompanhe. Aos 21 anos, Débora está em uma cadeira de rodas. Ela foi vítima de um acidente de trânsito. O motorista estava alcoolizado. A tragédia aconteceu em 31 de maio de 2009. Na época, a estudante tinha 16 anos. As imagens do acidente que a deixou paraplégica ainda estão presentes na memória dela e da família. A coisa que passa na cabeça é que a gente está morrendo. A gente não consegue pensar mais em nada. Só que as outras pessoas entraram na frente do carro, algumas pessoas olharam debaixo do carro. Foi a única vez que eu abri o olho. Não porque eu estava desmaiando, mas porque eu não estava conseguindo respirar. Eu estava em Ribeirão Preto, São Paulo. Estava trabalhando com esse patrão meu lá. Recebi várias ligações. São 11. Nós já éramos 11 e pouco da noite. Quando eu vim ver o meu celular chamada. Quando eu retornei, deram a notícia que ela estava já a caminho para Porto Velho e estava em estado grave. Olhei para a parte positiva de tudo isso. A transformação que me deu, sabe? De olhar mais bem para esse lado das pessoas que precisam da acessibilidade, dessas coisas. Assim que eu tive que me adaptar a essas coisas, né? O número de pessoas que dirigem sob efeito de álcool aumentou este ano em relação a 2013. De janeiro a dezembro do ano passado, 424 pessoas foram detidas nessas condições. E este ano já foram mais de 520 detenções de condutores embriagados ao volante. Uma média de 50 por mês. A localização tem aumentado a cada dia, principalmente nesses períodos de festivos, que igual agora vai chegar o ano que vem, a Petran vai estar colocando mais policiais na rua para fiscalizar onde tem sido aumentado esse número de condutores que são flagrados dirigindo embriagados. No último dia 19 de novembro, o Departamento Nacional de Trânsito baixou uma portaria endurecendo as punições para quem for flagrado dirigindo. Só de recusar a fazer o teste do bafômetro, pela recusa dela, ela vai ser notificada. Ela vai ter a penalidade gravíssima 10 vezes, que vai dar um valor de R$ 1.915,00, recolhimento da habilitação. Mesmo sendo vítima do trânsito, Débora diz que não perdeu o amor pela vida e que não guarda nenhum tipo de sentimento negativo contra o motorista que a deixou numa cadeira de roda pelo resto da vida. Raiva dele não. Que nem eu falei para você antes que eu fico impressionada com a falta de humanismo que ele teve de ver que era um ser humano que estava lá embaixo, mas por ele estar bêbado, ele não teve aquela consciência de parar o carro. Foi porque ele foi tentar fugir que eu fiquei dessa forma, no caso. Mas eu não tenho raiva dele. Bom, Flávia, o que a gente pôde perceber também nessa reportagem? Que cada vez mais o número de pessoas, no caso adolescentes, está aumentando também nessa situação com o alcoolismo, né? Sim. Cada vez mais cedo. Bastante, Nádia. Muitas vezes os pais nem sabem que o adolescente bebe qualquer substância, começa de uma pequena brincadeira de adolescente e quando vai perceber o adolescente já está viciado. já está um alcoólatra, tá? E às vezes ele pega esse vício e começa a prejudicar, como furto dentro de casa, pequenas mentiras, só para satisfazer a bebida dele. Em alguns casos leva até a morte, né? Sim, em baixo. Flávia, tem participação dos nossos telespectadores e o Fábio Marques fala assim, Bom dia, Nádia, passando para lhe desejar um ótimo dia de paz, saúde para você e seus amigos, ou seja, a nossa equipe, especialmente para todos da equipe do programa Estilo de Vida. Estou ligada no seu programa, gosto muito de você e manda vários beijos aqui para a gente. Tem outra participação também, da Dilsa Santos e ela fala assim, Infelizmente, com o alcoolismo, todos adoecem, principalmente os nossos filhos. É aquele caso que nós falamos, né? Sim. Eles acabam presenciando alguma situação de violência, inclusive esse foi o tema do nosso bate-papo da semana passada, e acabam se tornando violentos, acabam presenciando esse alcoolismo também e acabam se tornando alcoólatras. Isso é a convivência realmente, né? Sim. Os pais são espelhos dos vírus? Das crianças. Ocorre-se bastante, tá? Pode ocorrer o pai e a mãe são alcoólatras, tá? Não tem um respeito dentro de casa, começa a ter... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto